Não vale a pena se perguntou A vida é o carnaval O pavé encantado vem no tradiceiro Vem sempre vencer o mal O pavé encantado vem no tradiceiro Vem sempre vencer o mal A nossa coração é aqui Deixa a tristeza acabar Na guerra é sentimento Tranca, massa ou madeira Tudo isso vai passar 70 vezes 7 Passado o peru completo Jovem tudo pelo ar 70 vezes 7 Passado o peru completo Jovem tudo pelo ar Não vale a pena se perguntou A vida é o carnaval O pavé encantado vem no tradiceiro Vem sempre vencer o mal O pavé encantado vem no tradiceiro Vem sempre vencer o mal Abraço o peru completo Abraço o coração, meu amigo Deixa a tristeza acabar Pra lá Pra ser ressentimento Trabalho, arrumamento Tudo isso vai passar 70 vezes 7 Passado o peru completo Jovem tudo pelo ar 70 vezes 7 Passado o peru completo Jovem tudo pelo ar Tchau, tchau.